Fala galerinha, beleza? Quest Game Brasil na hora de lembrar vocês Mais um Vídeo de Shino Life E é isso aí galera, mais uma vez aqui A Real Game vai lançando Dois novos códigos Aí pra nossa alegria, cara E você, se não tem todas as Game Kays Ou elementos É a sua chance, galera Vou estar botando pra vocês já já, mas antes Mas antes, ó, mas antes Não esqueça de deixar aquele like no vídeo aí e se inscrever no canal Conta o mundo com o apoio de vocês, galera Tamo aí na meta de chegar Mano, vamos diminuir um pouco então Vamos aí na meta de chegar em 40k, galera 40k aí 40k de seguidores, tá? Conto muito de inscritos Conto muito com o apoio de vocês, galera Se inscreve aí Se você ainda não é inscrito E deixa aquele like pra estar ajudando aqui os Quedas Valeu, galera Também tem o nosso grupo oficial do Roblox E o nosso Discord Link vai estar na descrição Vamos lá mostrar o Discord pra vocês Estamos aqui no número inicial Sete pra cima Editar Blue Line Galera E o primeiro código vai estar aparecendo Agora O segundo código vai estar aparecendo Nesse exato momento Valeu Fui E o segundo código vai estar aparecendo 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 E o segundo código vai estar aparecendo